Paulo chega em Corinto e ele chegou em Corinto no contexto pior da história de Corinto porque quando ele chega em Corinto Corinto é uma cidade é uma cidade muito importante e alguns de seus navios mercantes os comerciantes atracavam e encostavam ali para negociar as suas mercadorias e quando Paulo chega num momento em que Corinto estava em festa estava em festa porque ali era centro Corinto era o centro de adoração a deuses estranhos curta a Baal curta a deuses carote a Adiano e muitas outras deuses estranhos eram muitos templos que tinha ali e cada um com seus dedos para lá e Paulo chega nesse momento mas Paulo começa a pregar no dia de Corinto e várias pessoas aceitaram a Jesus pela pregação de Paulo então Paulo constitui ali uma igreja constitui ali uma igreja da mão do templo e deixa esse povo congregando e vai embora só que lá na frente depois alguém escreve Paulo alguém manda uma carta de Paulo e diz Paulo aqui em Corinto a coisa não está muito boa porque na verdade em Corinto tinha se manifestado na igreja uma mulher se denominada profeta profetisa que tinha um espírito de Jezabel e todos sabem que Jezabel foi aquela mulher que casou com Acabe em Israel ela não era exerrita e ela conseguiu colocar a cabeça de Acabe para Acabe levantar um altar ao Deus dela então ela fez com que o povo adorasse adorava ao Deus de Israel ao meio que depois adorava ao Deus de Maal e assim ela foi dividindo o povo de Israel Acabe levantou dois altários e ela foi manipulando o povo manipulando Acabe e foi manipulando o povo e dizendo que não tinha problema nenhum o povo adorar a Barra podia adorar a Barra podia adorar a Barra no outro dia no outro tempo vocês lembram também que Jeroboão foi da mesma forma também Jeroboão levou o povo a idolatria a idolatria a adorar a imagem de estrutura então essa história é muito lonta